Esta canção Não é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma Do que lhe vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes Sei que necessito No teu corpo No teu corpo Eternamente No teu corpo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele Faz despido aos poucos Me abris o peito Quando me acumulas De amores Que te amores Eternamente Que te amores Legenda por Sônia Ruberti Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto e digo a ventania Yolanda, Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Abertura